Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, André Uchoa, mais uma vez aqui, trazendo mais uma receita da semana pra vocês. A torta trufada de limão. Pra presentear vocês aí, estamos com um sorteio. Deixem a hashtag, eu curto padaria 2000, aqui embaixo nos comentários. E nós vamos estar sorteando, assim que chegar em 100 mil inscritos o canal, nós vamos sortear o livro, Receitas de Ouro, e o DVD de bombons. Vai servir bem pra vocês aí, pra aumentar os lucros, aprender coisas novas. Fica aí esse presente, esse agradecimento a vocês aí. E mais uma vez, não se esqueçam, se inscrevam no canal, pra gente atingir a nossa meta o mais rápido possível. Comentem aqui embaixo, ative o sininho de notificações, pra você estar sempre recebendo os novos vídeos da padaria 2000. E continuando aqui, como a gente sempre faz, eu vou estar citando aqui mais três pessoas que comentaram aqui. Vou deixar meu agradecimento à Sara Pereira, ao Paulo Ricardo e ao João Marcos Oliveira. Agradecer a vocês pelos comentários. Continuem sempre mantendo aqui o que vocês querem, o que vocês acham. Tá muito legal isso daí. E, bora pra receita? Bom pessoal, agora nós vamos pra parte do nosso recheio da torta. Eu vou misturar aqui, 190 gramas de creme de leite no chocolate branco já derretido. Chocolate branco eu tenho 480 gramas, tá? Agora eu misturo aqui primeiro os dois, agrego aqui o creme de leite no chocolate, formando uma espécie de uma trufa mesmo. Bom, agora que eu já fiz a nossa primeira base aqui, eu venho com 45 ml de suco de limão. Tá? Em média, um limão e meio. Bom, agora que eu já agreguei o suco, eu venho com as raspas. São 20 gramas de raspas, tá? As raspas de um limão, aproximadamente. Só termino de agregar aqui, ela já tá mais macia, fica mais fácil. Agora que eu já agreguei aqui as raspas de limão, vou deixar isso na geladeira, reservado, e vou pra próxima parte que é a base da torta. Bom pessoal, a segunda parte dessa receita é o seguinte, é a base. Então, é onde nós vamos acondicionar, é a casquinha da torta. Nós vamos utilizar 200 gramas de biscoito tipo maisena. 140 gramas de manteiga, sem sal. 30 gramas de açúcar refinado. E aqui eu tenho umas 15 gramas de raspas de limão. A raspa de um limão, tá? Venho aqui com a tampa. E agora eu vou processar toda essa mistura aqui, até que forme uma farofinha. Nós vamos acondicionar dentro da torta aqui. Bom pessoal, finalizado aqui o batimento da nossa farofinha, ela fica exatamente como uma farofa mesmo, ó. Fica mais úmida, né? E já tudo muito bem agregado. Então, nós vamos virar essa mistura aqui, na nossa forma. É uma forma de fundo removível, com 20 centímetros de diâmetro. E uma média de 5 centímetros de altura, tá? Uma forma de alumínio. Raspei aqui. O que eu faço agora? Eu vou acondicionando aqui a massa, no fundo da forma, e vou puxando ela para as laterais. Bom, finalizei aqui com a colher. O que eu vou fazer agora? Eu vou, com a mão mesmo, tá? Sempre lembrando, como eu sempre digo, a mão bem higienizada, tá? Eu venho aqui, né? E vou comprimindo aqui a massa no fundo. E vou apertando com a mão para as laterais aqui. Para não ficar muito fina. Porque se também ficar muito fina, depois de assar, ela acaba quebrando. Bom, pessoal. Chegamos aqui na parte final da base aqui. Ela já está completamente acomodada. Vocês veem que fica um espacinho aqui, onde a gente vai colocar o recheio. Vou levar essa massa agora para o forno. Se for forno turbo, 140 graus, por aproximadamente 18 minutos. Se for um forno lastro, eu coloco a 180 graus, por uns 12, 13 minutos, tá? Ou até que ela fique um pouquinho mais dourada. É só para ela firmar um pouco mais na hora que a gente tirar ela do aro aqui. Tá ok? Bom, pessoal. Assim que o creme já gelou, a torta também já esfriou a base. Então nós vamos para a última parte. Bem facinho aqui. Venho com o nosso creme e despejo aqui dentro da torta. Espalho aqui. Vou girando. Uma espalhada no creme por toda a torta aqui. Se quiser deixar ele um pouco mais retinho, dou uma chacoalhadinha de leve. Agora eu vou levar essa torta para a geladeira, para ela esfriar completamente. Se for no freezer, ela fica mais ou menos aí umas 3 horas para ficar no ponto. E se for na geladeira, de 5 a 6 horas. Ou, se possível, até de um dia para o outro, é melhor ainda. Deixa ela mais firme, mais consistente. E assim que ela estiver completamente gelada, nós vamos entrar com o merengue por cima e fazer a decoração da torta e finalizar ela. Bom pessoal, nós vamos para a parte final da nossa torta, que é a cobertura. Vamos fazer um merengue aqui. Vou acrescentar em uma panela, primeiramente a frio. Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar e 100 gramas de claras. Misturo bem. Tudo isso a frio. Dissolvo bem aqui o açúcar nas claras. Até que incorpore tudo. Bom pessoal, assim que eu terminar de misturar aqui a frio, eu ligo o fogo bem baixinho e deixo sempre mexendo elevar até 60 graus. Bom galera, assim que chegou em 60 graus, eu verto aqui a mistura todinha na batedeira. E agora eu vou colocar para bater em velocidade alta, até formar ponto de pico firme. Aí eu vou mostrar para vocês. Bom, após o final do batimento aqui, ele atingiu a temperatura de 30 graus e ele fica no ponto de pico firme. Vou mostrar aqui para vocês. Bom pessoal, assim que o nosso merengue já ficou pronto, coloquei ele numa manga com bico pitanga, tá? Vou vir aqui em cima da torta, já completamente fria, e aplico aqui. Bom, agora que eu já apliquei o merengue, vou flambar ele aqui, tá? Não muito, só para deixar uma coloração dourada. Agora eu vou aplicar as raspas de limão. Assim que eu apliquei as raspas de limão, eu venho com as pecinhas de chocolate aqui, encaixo. Bom pessoal, está finalizada a nossa torta, a nossa torta de limão trufada aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam, curtam esse vídeo, e os outros vídeos assistam, compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês querem para os próximos vídeos, o que vocês pretendem aprender nas receitas, o que vocês estão achando. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Ative o sininho de notificações para estar sempre recebendo os vídeos da Padaria 2000. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aqui na Padaria 2000. . . . . . Legenda Adriana Zanotto